olá gente ao tato aqui mais uma vez e hoje eu vim visitar uma roça de um agricultor ele está trabalhando plantando em sequeira é isso aqui tudo são cinco tarefas se não me engano eu vou confirmar com ele e ele aqui a gente ele consegue capinar toda essa área sozinho só ele segundo ele é conseguiu em um curto tempo capinar tudo isso aqui cinco tarefas aqui eu mostrar o feijão que ele plantou aqui roça de sequeira vai lembrar que é tudo orgânico aqui olha só e eu vou seguindo ali que eu vou apresentar e mostrar pra vocês começar um pouco o anailton pessoal é o anailton que me convidou convidou o tato canal tatielas para mostrar mais uma roça aqui gente mas antes de tudo deixa aí o seu like assista nossos vídeos até o final se inscreva e eu vou mostrar para vocês aqui ó eu tô chegando aqui ali tá o anailton gostando aqui olha só que feijão que bonito que tá o feijão dele aqui ó um abraço aí para os filhos de anailton é gordo berguinho andré e ricardo estão aí o estou aqui com anailton que tá anailton gordo né mato grosso manda aí um abraço para seus filhos já anailton olha gente eu tô aqui na roça da anailton que vim me convidou aqui ó para mostrar anailton quanto tempo tem o feijão já quanto tempo tem feijão feijão está com dois meses e meio dois meses e reflorando caniviteando graças a deus daqui a um dia todo barriga cheia e meus amigos os amigos né ó aqui ele falou que plantou mesmo para para dividir com os amigos aqui ó são quantas tarefas cinco tarefas cinco tarefas de milho e feijão aqui ele só plantou feijão aqui o meio eu vou até um andar aqui no feijão pra vocês verem que bonito que tem esse feijão aqui ó mostrar de pertinho aqui ó olha só é o feijão da anailton aqui ó até lá lá tem pé de andu se tivesse um pé de andu aqui tem uma amiga minha aí de rio de janeiro é ia mostrar um pé de andu pra ela que ela disse que não sabe o que é andu se tivesse um pé de andu aqui para mostrar uma vagem de andu e mostrar pra ela minha amiga marcia aqui gente ó um abraço marcia um abraço todos aí que custa o canal tatielas aqui gente ó feijão mais feijão lá na frente andu e aqui a roça muito bonita porque é em volta também da serra ó dá pra ver em volta da serra muito bonito aqui anailton você é daqui mesmo do barreiro né nascido e criado aqui no barreiro graças a deus é quantos filhos e menos cinco filhos todos cinco homens cinco eu lembro do nailton aí eu tenho um é o avô do arthur que gravou aí comigo aí uns vídeos aí já voltou para são paulo já tá fazendo muita falta né o pastor que é um moleque muito inteligente muito inteligente pela primeira vez que eu vi ele gostei demais eu ainda estou com saudade saudade dele né o moleque é esperto é esperto sabido graças a deus mas hoje mesmo gente ele já chegou em são paulo nós estamos gravando aqui hoje é domingo nós estamos gravando já chegou as duas horas da manhã mãe dele já me ligou falando que chegou tudo bem graças a deus então aí eu tenho aqui aqui na verdade precisa mais de uma chuva né mas uma chuva para tirar para tirar para tirar a naídea conta aí foi você sozinho que limpou foi só limpo e plantou limpei plantei sozinho deus aí ó quantas tarefas mesmo então gente cinco tarefas eu vou mandar um pouquinho ele vai mostrar mais o feijão aqui ó para vocês como tá bonito vamos ver se nós chega até o andu ali né para mostrar olha só ele plantou esse meio que é mais novo que plantou por último né e é isso aí então ao tato aqui canal tatielas mostrando mais uma roça do agricultor aqui todo feliz com esse essa plantação né mas já faz 15 dias que não chove né mas vai sim deus manda na hora certa né é que vai dar deus sabe de todas as coisas aqui na hora certa vai sair eu vou andando aqui ó aqui ó que é o canivete né tá grande aqui feijão ó mostrando aí para vocês isso isso a naídea quantos anos quantos anos eu no dia 20 de julho eu confesso 60 60 sempre trabalhando em roça mesmo nasci de criar dentro da roça nasci de criado mas teve uma época que você foi vaqueiro na fazenda da vacaria que a gente gravou né ele foi vaqueiro também vai que era um bom tempo né trabalhei dezenove na de dios Nogueira de dios Nogueira trabalhei mais certo com que eu tenho 26 anos de dia e já foi buscar gado longe longe já os cagados na maravilha na maravilha os cagados lá fui levar gado na maravilha longe tem tem um berguinho que tá aí meu cunhado Berguinho Berguinho tá em São Paulo que é o meu cunhado Berguinho aqui tô gravando com o seu pai a roça dele olha que bonita aqui ó vou dar mais um grau aqui para vocês verem que bonita que tá a roça de Anaíl roça de sequeira ou seja aqui é a não é regrado né tudo plantado com a chuva tudo natural aqui e ele plantou tudo na enxada aqui tudo na enxada então podem ver que é uma roça que tá muito bonita de se ver ó aqui ó e é isso aí né muito obrigado por convidar eu aqui ó eu fico feliz por você estar me convidando para mostrar o trabalho aqui mostra o meu trabalho é a roça de vocês a felicidade de estar plantando uma roça tão bonita né é isso aí muito obrigado valeu obrigado